Vem para o centro, gente! Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, viu? Graças a Deus eu estou aparecendo aqui para gravar um videozinho para vocês. Agradecer demais a você que disse que orou por mim, você que se preocupou com a minha saúde, que me desejou melhoras. Muito obrigado, minha gente! Obrigado de verdade, viu? Eu ainda não estou recuperado, é o ponto assim de dizer que tenho que trabalhar. Ainda estou com a garganta doendo e um pontinho de febre, né? E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Eu acredito que tenha sido uma virose forte que eu peguei, até tomou o pessoal, um pouco perto do ouvido. Não estou nem ouvindo direito minhas palavras. E aí, véspera de Natal, eu fui para a cidade de Arapiraca, né? Para onde eu tenho minha irmã mora lá, minha família. E aí, eu fui ficar com eles, né? É uma época que eles se reúnem e fica mais fácil você encontrar eles lá, né? E aí, eu aproveitei essa oportunidade, assim, também pelo convite deles, o carinho que eles têm por mim. Desde já mandou um abraço para eles tudinho lá. Então, eu fui, né? Só que lá em Arapiraca, é um clima totalmente diferente desse que eu vivo aqui. Lá é muito quente, muito quente, quente, quente. E aí, deu até uma chuva, foi na véspera de Natal, foi que eu estava lá. Eu não sei se eu peguei algum sereno de chuva por lá. Eu sei que eu, quando eu fui dormir, eu não consegui dormir. Questão do ventilador também, eu sou muito complicado para dormir no calor com o ventilador. Aqui a gente não usa, né? Que é a temperatura bem mais banda. Eu sei que eu já amanheci o dia todo congestionado, já amanheci o dia todo piongo. Então, resolvi, na verdade, vir embora no sábado. O pessoal, Edvaldo não vai não. Edvaldo, a gente vai para um sítio aqui, que tinha uma sobrinha minha que tem um sítio lá. Queriam me levar para lá, fizeram todo acordo para eu demorar mais com eles. Mas, não foi possível. Não foi possível, eu agradeci mais o carinho deles. Aí, retornei, pessoal, para Bom Conselho. Desculpa, ainda estou tossindo. Retornei para Bom Conselho. Aí, quando eu cheguei em Bom Conselho, fui lá para a casa da minha outra irmã, que eu tenho uma grande consideração por eles. Aí, lá, realmente, os sintomas se desenvolveram, de verdade. E aí, quando eu só fui chegar, eu desarrumei as coisas lá, tomei um banho e pronto. Já começou febre, essas coisas. Mas, eu queria vir no outro dia. Para cá, eu queria vir no mesmo dia, mas não deu não. Aí, pronto. Aí, fiquei sábado, fiquei sábado, no domingo, na segunda. Eu sei que eu cheguei hoje em casa. E, esses dias, eu estava com sintoma muito forte ainda. Só que eu estava, graças a Deus, sendo bem tratado, bem alimentado, bem medicado lá. Os irmãos compraram lá medicamento. Medicamento para mim. E, vitamina C, essas coisas, né? Não fui ao médico, não. Aí, graças a Deus, ela está saindo, sabe? De pouquinho. Mas, deixa a pessoa muito abalada, sabe? Nossa, a pessoa não tem marca. Não fica com aquela disposição que Deus sempre dá a gente, né? E, aí, mas, se Deus quiser, logo, logo, eu estou me recuperando. Para a gente estar a iniciar as nossas atividades aqui do sítio, né? E, aí, eu acredito que isso. Eu não vou fazer serviço de campo, né? Mas, amanhã, eu acredito que eu dou uma atualizada para vocês. Preciso falar algumas coisas para vocês que aconteceu aqui no sítio. Deixar vocês bem informados. E, é isso, minha gente. Esse é o meu vídeo que eu estou gravando aqui para vocês. E, agradecer pelo carinho. Agradecer o carinho dos inscritos. Agradecer o carinho da família para comigo. Sempre lá no Bom Conselho chegando mensagem. Mensagem de sobrinha. Mensagem de inscritos. Através das redes sociais. E os comentários de vocês. Muito obrigada, minha gente. Vocês se preocupam comigo, viu? Um grande beijo no coração de vocês. O Edivaldo está meio baleado, mas... Está meio chumbado, né? Chumbado. Meio baqueado. Mas, se Deus quiser, logo, logo, eu fico bom, viu? Queria dizer para vocês que... Eu vou deixar para vocês aqui um videozinho. Que foi na véspera de eu viajar. Na véspera de eu adoecer. Aí, eu estava ali no sítio do colega meu. E vi lá um negócio bem interessante. Que foi a natureza lá. Uns saguinhos que chegaram para se alimentar lá. E eu alimentei eles. E foi muito bonito. Vou mostrar para vocês esse videozinho. Agregar. Nesse que eu estou fazendo aqui. E dizer a vocês que em breve a gente está de volta. Eu vou até falar. Porque o Pavarote está aqui cantando perto de mim, viu? Olha onde ele está aqui, ó. Pavarote. Aparece aí. Cadê ele? Saiu. O Pavarote saiu. Mas, eu vou explicar porquê. Vou explicar porquê o Pavarote está aqui cantando no terreiro. Viu, minha gente? Não era para estar aqui, não. Fica aí com esse videozinho. E com certeza você vai gostar. E amanhã eu atualizo mais as coisas para vocês. Eu gravar um videozinho até eu me restabelecer para a gente... Para a gente pegar aqui das coisas que tem para terminar. Isso aqui é óbvio para terminar. Aqui é o corrimão. Está todo o material pronto. Eu também comprei umas ferramentas. Quero mostrar para vocês. Minha gente, fica com esse videozinho aí. Não se preocupe não. Eu estou só uma tosse. Mas, em breve, eu estou recuperado. Porque eu estou com medicamento ali. E tem aqui que eu vivo dentro de uma farmácia dentro do mato. Tem mel ali. Viu? Eu estou tomando. Fala, minha gente. Assistei esse video. Fala, minha gente. Tudo bem com vocês? Vim resolver umas coisas aqui na casa de um amigo. E aproveitar, ó. Estou debaixo dessa sombra aqui maravilhosa. Olha quem está bem pertinho de mim aqui, ó. A natureza é maravilhosa, né, minha gente? Deixa eu mostrar para vocês. Olha, pessoal. Medido. Está vendo, minha gente? Daqui a pouco o dono da chácara aqui. Eu estou na chácara. Ele vai pegar umas bananas para eu alimentar eles. Olha, pessoal. Eu estou aqui, ó. Alimentando sonhinho, ó. Com banana. Deixa eu botar uma bananinha presa aqui, ó. Chega. Vem comer. Chega, ó. Banana, ó. Dá medida aqui para você. Chega, ó. Vou deixar aqui, ó. Vem comer. Eu não estou nem aí, viu? Olha, gente. Como é bom, né? A natureza. Você está pertinho dos animais. Não agrede eles. E assim, ó. Só tranquilidade, ó. Chega, rapaz. Comei banana. Chega, ó. Banana aqui, ó. Só da boa, ó. Chegando a outra grande. Chegou. Olha, olha, olha aqui, ó. Banana para vocês, ó. Chegou? Coisa linda, viu? Olha, pessoal. Chegou mais outra aqui. Outro companheiro. Cadê? Ele aqui, ó. E aí, rapaz? Chega, comei banana. Eu não vou mexer com você, não, viu? Aqui a gente protege vocês, viu? Dê bom dia aí para o pessoal do canal. Vem para o sítio. Não derrubi, não, rapaz. Eita, caiu, meu Deus. Caiu, caiu, caiu. Chegou aqui, ó. Aqui de novo. Deixa eu descascar para você, ó. Descascar. Deixa eu descascadinha já, ó. Na medida para tu vir. Chega, rapaz. Chega. Pode vir. Isso. Pode comer. Ó. Isso. Pode comer aí a bananinha. Ai, rapaz. Eu passava o dia todo olhando para eles e se alimentando, viu? Que benção. Olha outra aqui, pessoal. Chegando, olha. O novinho chegou, olha. Que benção. Caiu a bananinha. Eu vou sair para eles comer na mesa aqui, né? Eles vêm, né? Para a mesa. Vem, né? Ó, pessoal. Vamos se alimentar na mesa agora, ó. Isso é o sítio, minha gente. Isso é a vantagem de morar no sítio, viu? Isso é... Os presentes que a gente ganha, ó. Isso é maravilha desse sítio aqui. Deixa o chacra onde eu tô, ó. Pessoal. Ó, tem cinco agora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês dizem que dinheiro tem valor? Dinheiro não tem, não. Dinheiro não tem capacidade de comprar um negócio desse, não. De você estar pertinho da natureza, assim, ó. Vendo os bichinhos se alimentar, não. Tá vendo? Vendo os bichinhos se alimentar. Coisa linda. Coma, meus bichinhos. Coma aí à vontade. Ai, rapaz. Meu bichinho. Vamos comer banana. Ó, pessoal. O novinho, ó. Os bichinhos ficam com medo. Eles pensam que eu vou mexer com eles. Mas eu não vou, não. Olha, é dois novinhos, ó. Chegou, ó. A mãe deles, eu acho que é aquela dali, ó. Tô vendo? Deixa eu sair. Chega. Pode comer, vai. Vou ficar mais de longe. Só olhando vocês e mostrando para os amigos aqui do canal e para o sítio. Essa maravilha aqui, ó. Olha ele. Apareceu ali, ó. Tem uma banana aqui no chão. Deixa eu pegar. Caiu. Deixa eu botar na mesa para eles, ó. Terminou o caindo de uma banana aqui. Eu vou pegar e vou botar aqui na mesa para eles. Ó. Banana, ó. Caiu. Eu vou trazer para vocês, ó. Pode vir comer, viu? Vem o mesmo. Fica à vontade. É isso. Pode descer para comer. Isso. Aqui vocês estão protegidos. Viu? Tá de parabéns a família aqui desse sítio que... Com muito carinho sempre traz comida para vocês aqui, viu? Enquanto muitos aí estão destruindo a natureza... Tem pessoas de coração bom que fazem isso, ó. Proteger aquilo que Deus nos deu de graça. Que é essa natureza maravilhosa. Gente, isso não tem preço não, viu? Pessoal, é o seguinte, ó. Que eu ganhei de presente aqui, ó. Marinhola. Vocês conhecem. Aí na região de vocês tem marinhola. Um amigo trouxe para mim aqui. Trouxe um aguinho, ó. E eu aqui, ó. No meio da natureza aqui. Pertinho desse aguinho aqui. Vendesse comer banana, ó. E comendo marinhola. Muito bom, viu? Marinhola, pessoal. É um doce de goiaba, viu? Bem apurado. Gostoso. Aí do nada eu resolvi fazer esse vídeozinho para vocês. Ó. Como eles estão, ó. E aí, rapaz? Corra não, Fulinho Pedro. Não corre não. Porque vão usar a internet. Beleza. Valeu, minha gente. Vou tomar minhada por aqui. E vou deixar esse aguinho. Me dar bananinha, né? Grande abraço. E até a próxima, minha gente. Ó, pessoal. Acabou de comer, ó. Como ele está na posição, ó. Chega a estar... Chega a estar à vontade. Chega a estar estirado. Ei, rapaz. Vem para o sítio. Aí encher a barriga agora. Pronto. Só descansar. E passear, né? Nas mangueiras. Passear nesse sítio aqui maravilhoso. É um deles. Gostam, né? Passou um sabiá voando aqui agora. É isso aí, minha gente. Ali tem as casas do povo ali, ó. É isso aí, meu Deus. Tchau. Tchau. Tchau.